Isto é o que eu mando isto. É porque muitas das outras já não me recordem, é eu que estou com as escritas. É essa. Ao acordar olhei para te ver No teu vestido, uma lágrima perdida Chegava a hora e disse que as milhares Na minha mente, eu quero te acordar em toda a vida Era lindo até o teu caminhar Com os teus carinhos, eu me tinha apaixonado Dentro de mim, eu senti o desejo Já vai ter amor e tento sempre voar Olha, garanta, porque é que foste embora Desde esse dia de tempo da escuridão O tempo passa, faz aumentar a saudade Não há remédio para alcançar o coração Olha, garanta, porque é que foste embora De que esperar já estou a ficar cansado A minha mente, eu não quero mais ninguém E quero lanchar-se O destino cantado No dia a dia, lembro sempre que eu E esse teu corpo tão singela e tão perfeito É que nos momentos passei-nos a ver rio Há outros tempos que eu guardar em meu peito Vamos passar-nos na mente desta lembranças Naquele beijo me anda despedida Sei que se sofre quando chega a nostalgia Não esquecer-se a minha vida Olha ainda porque é que foste embora Desceria viver por outra escuridão O tempo passa, faz aumentar a saudade Não há remédio que aguenta o beijão Oh cabrinha, porque é que foste embora De esperar já estou a ficar cansado Carinha linda, eu não quero mais ninguém Quero beijar-se, o estímulo encarnado Olha ainda porque é que foste embora Desde esse dia viver por outra escuridão O tempo passa, faz aumentar a saudade Não há remédio que aguenta o beijão Oh cabrinha, porque é que foste embora De esperar já estou a ficar cansado Carinha linda, eu não quero mais ninguém Quero beijar-se, o estímulo encarnado Aplausos Aplausos Aplausos